MÚSICA Há muito tempo que não se ouvia tanto a palavra liberdade como agora, por estes dias. São os 50 anos do 25 de Abril que voltaram a trazer esta palavra para a praça pública, para os debates, para os desfiles nas ruas, para as manifestações. Quando se fala em liberdade, pensa-se muitas vezes na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é como uma carta magna sobre o mundo que deveríamos ter. Que deveríamos ter, não o mundo que temos. Nesta Declaração, que se quer universal, há um artigo, o 18º, que nos fala da liberdade de culto, de religião, da liberdade de consciência e de pensamento. Pouco se fala normalmente nesta liberdade, no direito de se praticar ou não uma religião, de se poder rezar, de se poder praticar um culto. Nos 50 anos do 25 de Abril, parece que há liberdades que foram esquecidas, ou não. Em Santarém, no Museu de O Cezano, fala-se disso. Nunca tomem a vossa liberdade como uma liberdade garantida. Nunca tomem a vossa liberdade por garantida. E isto é um pôr o dedo, se quisermos, na ferida, ou é pôr uma mão na consciência. Não são os coletes que normalmente os refugiados têm, isto são os coletes que lhes são lançados muitas vezes dos barcos, como últimas réstias de esperança e de salvação. Esta instalação chama-se Espalmados no Chão e pega na simbologia do sudário e a ideia da imagem depositada no próprio sudário na perspectiva destes muitos Jesus que morreram ao longo do tempo. Como alguém disse, da cruz só se sai para cima. Há todo um bando de pássaros que saem do centro da cruz e estes pássaros representam a liberdade, representam esse amor que é a liberdade e que provém da cruz, que vem da cruz. Cada face desta cruz tem o rosto de alguém que recentemente morreu por ser perseguido pela sua fé. E a colocação dela, se quiserem uma outra chave de leitura, é que o próprio Cristo, se tiverem de frente, o próprio Cristo está a contemplar e está com uma mão estendida na direcção desta cruz dos mártires que temos aqui. Acho que as imagens falam um bocadinho por si dos contrastes que muitas vezes acontecem e com os silêncios que muitas vezes nós temos nas nossas vidas e que não nos apercebemos do quão difíceis são as vidas de muita gente e de muitas pessoas que são perseguidas. Foi a mim que o fizeste. No fundo, a frase de Jesus e a imagem de Jesus morto com a imagem de uma pessoa que está a viver numa situação dramática de vida e de uma vida destroçada e que podia ser em qualquer esquina de Lisboa ou de outros locais do país ou da nossa Europa, que nós achamos que não tem problemas nenhum destes ou que poderemos correr o risco de pensar isso. Esta instalação chama-se Fatura Exposta, numa alusão às fraturas expostas àquilo que acontece no Mediterrâneo, por último, dizermos que se nós acharmos que não podemos fazer nada, pelo menos vermos, tomarmos consciência que isto é uma realidade, que enquanto nós estamos aqui na exposição há pessoas a morrerem por causa disto no mundo e não tomarmos, se quiserem, voltando ao início, não tomarmos a nossa liberdade por garantida. É esse o desafio. Nunca como nos dias de hoje houve tantos cristãos perseguidos, houve tantos mártires. Esta exposição no Museu do Cezano de Santarém, da autoria do artista plástico Miguel Cardoso, merece uma visita atenta. Por causa da falta de liberdade de que nos fala esta exposição, milhões de pessoas perderam a sua vida. Foram torturadas, violentadas, forçadas a fugir, foram reduzidas à miséria. Esta exposição recorda-nos muitas histórias de pessoas concretas, histórias trágicas, escritas com sangue, histórias de sofrimento, histórias que nos devem fazer pensar. Na madrugada do vizinho de Abril, foi de Santarém, da escola prática de cavalaria, que saiu a coluna militar comandada por Salgueiro Maia e que iria ficar na história pelo seu papel de derrubar o antigo regime. 50 anos depois, é também em Santarém, no Museu do Cezano, que se volta a falar na urgência da liberdade. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui, porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Legenda Adriana Zanotto